Saudações, meu nome é Edson, tenho 39 anos, sou dono de uma empresa de comunicação visual. Estou aqui no final dessa etapa do curso de Viver de Luz, consorciado com o vegetarianismo simbiótico. Estou me sentindo bem mais novo, como se tivesse 18 anos. Cheguei aqui cansado, exausto das turbulências que a gente enfrenta no mundo lá fora. A gente sabe que a sociedade lá fora exige demais da gente. É a sociedade onde tempo é dinheiro, a gente sabe disso. Isso faz com que nós nos desgastamos, como se fosse mesmo... Como se fosse não, nós somos escravos da sociedade. Chegando aqui, a gente percebe que impera o ser. As pessoas vivem em uma simplicidade total, são felizes. E isso faz com que nós dividimos essa felicidade de uma forma plena. Isso faz com que nós também nos conhecemos ainda mais, porque percebemos que em conjunto a felicidade vai contagiando um ao outro. Esse curso a gente não passa fome. É um curso simples, não tem segredo nenhum de participar dele. Basta boa vontade, querer se conhecer mais um pouquinho. A gente vai se conhecendo cada vez mais durante o curso. Vai percebendo que certas coisas que carregamos dentro de nós não é necessário. São sujeiras que a gente traz para dentro do nosso corpo, para dentro da nossa casa, do nosso tempo. E isso vai fazendo com que nós ficamos mais ainda apegados. Esse curso faz com que essas sujeiras vão sendo limpadas, vão sendo diluídas de uma forma bem tranquila e eficaz. Então, faz com que nós... Acontecendo essa limpeza, nós nos harmonizamos, A nossa frequência é elevada, nós nos sentimos cada vez mais novos, felizes. E isso faz com que... Não tem motivo de sentir raiva, rancor, inveja. A gente cria uma responsabilidade para nós mesmos, sabendo que isso vai nos prejudicar. Não tem maldade. Nós, seres humanos, somos plenos. Nós estamos aqui para brilhar. Esse brilho a gente encontra aqui. É como se nós fôssemos um livro que tivesse esquecido numa estante e tivesse empoeirado. Aqui a gente... O nosso professor, o xamã e grande amigo que é, irmão, o Gideon dos Lakotas, ele faz com que nós mesmos pegamos esse livro da estante, ele nos ensina o caminho com uma maestria muito grande, com muita simplicidade. Pegamos esse livro, tiramos da estante, passamos para o espanador dele, na capa dele primeiro. O título do livro já brilha, que é o... Somos nós, nossa essência. Na hora que nós abrimos esse livro, somos nós que estamos abrindo nosso coração, nós estamos nos conhecendo. A partir daí, cada dia que vai passando, a gente vai se conhecendo, é como se cada página fosse lida desse livro. Então nós vamos nos conhecendo ainda mais. Nos conhecendo, nossa, tudo fica fácil. A gente vai sabendo quem nós realmente somos e o que nós estamos fazendo aqui. Para que nós viemos? Isso faz com que nós nos fortalecemos ainda mais para continuar a fazer os exercícios que ele propõe, que ele passa para a gente durante o curso. A forma de nos alimentarmos, como tratar os animais, como tratar um irmão, como se tratar. Isso é primordial. Ele nos ensina a nos amar primeiro, para depois, aí sim, amar o próximo. Isso não tem como aprender. Eu digo que é até impossível a gente não aprender o que ele passa para a gente. E a partir daí, a gente começa a colocar em prática, a viver o que ele passa. Então, não tem como a gente... Como que eu posso dizer? Não tem como a gente negar que isso acontece com a gente também. Ele passou 227 dias sem comer e sem beber nada. Para depois passar o ensinamento do viver de luz consorciado com o vegetarismo simbiótico. Porque nós ainda não estamos preparados para isso. A humanidade não está preparada para viver de luz somente. Mas, gente, o curso, ele... deixa a gente numa frequência, assim, magnífica. Estou, assim... eu vou fazer 40 anos agora em outubro e parece que eu tenho 20. Eu me sinto como se eu tivesse 20 anos. Fortalecido, bem preparado para os desafios da vida lá fora. Porque eu sei que a vitória é certa. é como se tivesse carimbado em nós um selo. Olha, é só batalhar. Não perca a tua harmonia e se mantenha nos exercícios, na alimentação, que tudo vai fluir. Eu sinto isso. O meu coração fala isso. Então, eu peço... Feche os olhos por um instante. Sinta o seu coração. Veja, ouça o que ele fala. E venha presenciar isso que nós estamos falando aqui. Para que você possa, realmente, tirar a tua própria conclusão. Eu acho que quando eu chegar em casa, minha mãe vai olhar para mim, meu pai vai olhar para mim, nossa, mas o que você fez? Algum creme aí que você... Você olha no espelho e você fica procurando as rugas. Você fica ali olhando. Mas cadê a ruga que eu tinha quando eu cheguei aqui? Não tem. Não existe esses artistas famosos quando tiram foto, passam o Photoshop ali para ficar aquela coisa bonita. Aqui o Photoshop é passado no espírito. Não tem como. Então, é de dentro para fora essa mudança. É um Photoshop, assim, de outros planos, vamos dizer assim. Só para vocês entenderem a que ponto que chega essa frequência que o xamã nos coloca. Ele nos eleva de uma forma magistral e nos ensina a manter nela. Cabe a nós o empenho para que nós possamos nos manter nessa frequência lá fora. Tudo muda na nossa vida. Então, eu não vejo a hora de chegar lá fora e falo, gente, olha, existe sim aquele lugar que você às vezes sonhou. Puxa, mas podia existir um lugar, assim, que as pessoas vivessem em harmonia, tivessem o mesmo objetivo. Gente, existe. Esse lugar é aqui. Agora, faço um convite a vocês. Venham até aqui para vocês tirarem suas próprias conclusões. Tá ok? Obrigado. Saudações a todos.